Olá galera, fala galera, isso é mais vídeo com a adventutinha Aqui, você tem que tomar cuidado com os espinhos Opa, pode passar Ufa, por pouco Prontinho, né Não Ufa Não abre essa porta Então vamos lá Ufa, vai, vai Ufa, como que vai lá Ufa, eu vou renascer Agora eu tô muito mais forte Agora eu não tô mais ufa Cadê eu? Não Aham Espera o espinho Agora pode ir Vamos pegar um hambúrguinho Ah, agora eu vou pegar a chave Uhu, consegui Ah não, falta no meio Dá o foguinho Ah, tem que ir na Ixi, eu só tenho 60 Vou ter que fazer tudo de novo Um, pega a chave Agora eu vou pegar a chave Agora eu tenho que ir pra essa Esperar o fogo passar Não Não Deixa eu ir E outras Opa Opa Peraí galera Passa fogo Passa fogo Tá Agora eu vou pegar Tá, agora eu consegui aqui Não Não Agora Agora Vou ver de novo Fazer o que? Vou pegar a chave Pega 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 a chave Agora eu vou pegar outra chave E Ritmo essa chave Pega a chave Pega a chave Não, corra o que pega essa chave Pega a chave Pega a chave Agora eu vou naquela porta Pronto, indo na porta Tá Peguei Tá, vou esperar o espinho passar Tá, agora eu vou na outra porta Tá, agora abri aqui Pegar a chave e pronto, consegui Vamos ver o que tem no outro lado Ah, consegui, completei tudo Consegui Esconde-se atrás dos barris e ninguém vai te encontrar Lá atrás Tá, tem um espinho ali Vai passar, passar Ufa Tá, peguei a chave Não, não, não De passar Peguei Foguinho Foguinho, pode passar Não, não, não Foguinho Aí, bosta Ufa Uh, consegui Ufa Foi por pouco Não, falta aquela chave Não acredito Não acredito Na última Ah, não Eu peguei todas as chaves Vai ter que pegar de novo Ai, não Morre Tô com mal sorte Ufa Ufa Agora sim Então, vou pegar essa chavinha Peraí, esconde-se no barro Vou pegar a chave Ah, não Caiu um buraco Não, não Não, não Ufa Pega a chave Não, não Não, não 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 Ufa Peguei Peguei todas as chaves Ninguém me te compara Ah, ah Tu de amor Tá Vamos na outra Evite os esqueletos Os mortos-rivos Os skates Ajudam a Vem se mover mais rápido Pega aí Ai Pega a chave Agora Ah Peguei 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 Ufa Quase ele me matou Tá galera Segui aqui Os Bubi Bubiga São fotos Tá Ah Ele tá me circulando Então Tchau 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 Não! Não! Vai cagar? É galera, ficamos por aqui, conseguimos até a fase 10, então tudo isso, tchau!